Internet é voo, ligue agora 34617154 ou mande um WhatsApp para 996061645 Foi um jogo difícil, um jogo esperado, a gente tinha visto o time do Dourado jogar, sabíamos que a equipe tem bastante qualidade, sabíamos que ele ia sentir um pouco a parte física no segundo tempo, tínhamos trabalhado essa hipótese, e claro, a decisão da arbitragem, no meu modo de ver, atrapalhou a nossa equipe, principalmente a nossa equipe, porque ele tirou um atacante nosso de velocidade, que a gente ia usar muito no segundo tempo, e isso atrapalhou bastante, mas de maneira geral, pelo que for o jogo, se tivesse que ser um vencedor, era nós, mas fazer o que? Não deu, agora nós temos esse jogo super importante quanto aqui da UANA, para a gente conseguir o resultado positivo, para dar um passo bom para a classificação. O empate não foi de todo ruim, né? Você jogar dentro de casa, você tem que procurar vencer todas, né? Mas pelas circunstâncias, pelo que se tornou o jogo, foi um ponto positivo para nós. Sem dúvida, a torcida foi uma peça fundamental, né? Que não incentivou a todo momento, e isso é bom para os atletas, bom para a equipe, para todos, né? Esperamos também, já aproveitando a oportunidade, para convidar o público para vir nesse domingo aí, apoiar a gente, que esse resultado positivo aí, a vitória, praticamente deixa a gente numa situação bem privilegiada para a classificação. Música Música Música